José Ricardo Vieira esteve em Palmas a convite do Conselho Deliberativo do SEBRAE Tocantins. Uma série de compromissos com focos à política nacional de apoio e desenvolvimento à pequena e microempresa. José Ricardo, qual é a importância da micro e pequena empresa para a economia nacional? Bom, tivemos aqui uma reunião muito importante com debates em torno do empreendedorismo, falando que a micro e pequena empresa é responsável por mais da metade dos empregos do nosso país, 55% deles, para ser mais exato, e quase 30% do PIB está na mão dos pequenos empresários. Então aqui debatemos durante essa manhã alternativas e projetos do governo para simplificar, para desburocratizar, tirar o peso do Estado das costas dos empresários, deixando que o empreendedor mostre seu potencial e consiga ir mais longe. E como você viu o perfil dessa classe aqui no Tocantins? Bom, aqui nós temos um olhar especial para o empreendedor do Tocantins, até mesmo pela atuação do SEBRAE aqui no Estado, que é exemplo para a gente no país. E a gente sabe que o empreendedor tocatinense está à frente e na sua qualidade de alguém que está implementando novas ideias no seu negócio, ele pode gerar mais empregos, ele pode mostrar para o Brasil que é possível empreender e ter sucesso. Presidente, por que foi importante trazer esse secretário que é lá do Ministério da Economia, traz um conhecimento a nível nacional para o Estado? Nós precisamos ampliar o debate quanto a Mico Pequena Empresa. Nesses três meses de governo federal, muita coisa tem sido implantada, como a empresa simples de crédito, a liberdade econômica das empresas, uma série de ações do governo federal que vem ampliando a atuação do Mico Pequeno Empresário e do MEI junto à comunidade. Nós temos no Brasil 200 milhões de consumidores da chupeta ao caixão. E isso é movido pela classe empresarial que hoje são pequenos e micro empresários. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 8 milhões de meios no país. Isso faz com que a gente discuta melhor essa atuação e faz com que todos os entes da federação, todos os entes da cidade, do Estado, possam estar voltados para o fomento e desenvolvimento dessa parcela de empresários que são a maioria em todo o contexto nacional. Acabou de ter um evento no SEBRAE que foi a semana do micro empreendedor individual dando apoio a essa classe. Agora o SEBRAE realiza, na manhã desta quarta-feira, a sexta reunião ordinária, deliberativa, com a presença de alguém nacional e o foco é também a pequena e média empresa. Presidente, por que é importante dar atenção para o pequeno empreendedor? Bom, a gente vê que, pelo que mencionou o presidente Rogério aqui há pouco, o micro empreendedor e a pequena empresa são a grande maioria no nosso mundo empresarial no Tocantins. Nós respondemos 98% do número de CNPJs no Estado. Mas, muito além disso, é que essa parcela, apesar de ser a maioria em número de CNPJs e representa ali uma tributação muito pequena, ela é quem gera a maioria dos empregos no Estado. Então, a importância da micro e pequena empresa está na composição que ela dá para o emprego local, que é o que importa no Estado pequeno como o Tocantins. Agora, o secretário José Ricardo disse que o SEBRAE Tocantins está servindo de modelo para os demais. Isso empolga toda a equipe? Empolga. É um trabalho de construção. Nós estamos assumindo o SEBRAE, essa gestão, desde o início do ano. E vamos colocar lá o nosso tijolinho. A gente tem que colocar o SEBRAE em um patamar maior, porque o nosso cliente aqui no Estado é o cliente que a gente precisa tirar daquela dependência do poder público. Se cada criança que sair da escola e cada empresário que acordar de manhã para trabalhar depender menos do Estado, menos do seu município, digo, do poder público, é uma vitória para o SEBRAE. Obrigado pela entrevista. Sucesso aí na sexta reunião ordinária do Conselho Deliberativo do SEBRAE com a presença de pessoas interessantes, como o secretário José Ricardo Veiga, que é do Ministério da Economia. Colaborou com as imagens do Megnaldo Santos. Eu sou Diniz Campello para o jornalismo do SBT Tocantins. Eu sou Diniz Campello.